Olá, sejam todos bem-vindos no meu canal. Eu sou o Daniel Martins, cabeleireiro, e eu trago para vocês dicas de tratamento para o seu cabelo. Hoje nós vamos falar com você que tem um cabelo cacheado, isso mesmo. De uns tempos para cá, os cacheados tomaram conta do nosso Brasil, e eu adoro, né? Você assumir o seu cabelo mais natural, você ter aquele cabelo mega hidratado. Olha, eu sou suspeito para falar de tratamento, porque eu adoro ver aquele cabelo bem hidratado, nutrido, né? É fundamental. Hoje aqui no nosso canal, eu trago para vocês um produto fantástico da L'Oreal Profissional. É o Cur Contour. É esse bonitinho aqui, ó. Olha, eu garanto para vocês, é mais difícil falar o nome do que os benefícios desse produto, porque é fantástico, né? Ainda mais eu, né? Que esse meu inglês é super fluente aqui. Cur Contour. É esse produto fantástico que a L'Oreal traz para você que tem o cabelo cacheado. Você que tem o cabelo cacheado, você tem que provar esse produto. Eu estou adorando ver os resultados que a L'Oreal Profissional trazem para o cabelo das mulheres de todo esse Brasil. Gente, é verdade, ó. Esse produto é muito pouco falado, né? Eu percebo que eu mesmo vim conhecer há pouco tempo esse produto da linha da L'Oreal Profissional para cabelos cacheados. Então eu falei, eu vou levar esse produto para vocês que estão aí me assistindo. Olha que bacana. Esse produto, ele tem na sua composição água. E isso é muito importante quando você devolve água para o seu cabelo. Só que junto de tudo isso, também tem uns óleos bem bacana aqui, que para quem tem cabelo cacheado, que é aquele cabelo que tem aquelas ondas, né? E precisa de muita hidratação, precisa de muita reposição de água, junto com alguns óleos que está tudo aqui dentro. E eu vou falar para vocês. Quem já ouviu falar no óleo de palma? Sim, óleo de palma pertence, na verdade, a mesma coisa, né? Os baianos que me corrijam, mas é o óleo de D&D, né? E contém esse óleo de palma dentro desse produto. É fantástico. Essa máscara, ela oferece uma hidratação profunda para o seu cabelo. A aplicação dela, eu... É um pouco sempre assim, é diferente a pessoa que tem o cabelo cacheado. Por quê? Porque você precisa dar um pouquinho mais de atenção para o seu cabelo. Então, na hora de você fazer a aplicação, divida o seu cabelo em quatro partes, massageia e mexa a mexa. Na aplicação, essa máscara tem uma consistência bem leve, é bem gostosa, ela não é tão endurecida. Tem um cheiro fantástico, é um cheiro de ervas, assim, muito gostoso, viu, L'Oreal? Eu gostei bastante do aroma desse produto. O resultado que essa máscara proporciona para o seu cabelo é cachos mais definidos, zero frizz, brilho e maciez, que é tudo aquilo que um cabelo cacheado precisa, merece e faz parte para você sair linda aí na rua mostrando esses cachos para todo mundo. Uma dica sobre essa máscara é você que tem o cabelo cacheado e bem fino, pode ser que você vá sentir o cabelo um pouco pesado, porque ela proporciona esse peso, esse cabelo mais assentado, né, com uma definição de cachos. Isso é muito legal, mas você que tem um cabelo cacheado e muito fininho, se você sentir com a utilização dessa máscara o cabelo um pouco pesado, você pode estar revezando. Use uma outra máscara na qual você já está acostumada, e aí, no revezamento, você pode utilizar essa máscara da L'Oreal Profissional, que vai deixar o seu cabelo bem equilibrado. Vamos falar do tempo de pausa para esta máscara. A L'Oreal, ela recomenda no máximo 5 minutos. Eu, Daniel, cabeleireiro, eu vou recomendar para você que tem o cabelo cacheado, de 15 a 20 minutos de pausa. Por quê? Porque é um tempo que o seu cabelo vai absorver mais essa máscara e vai ficar mais nutrido. Geralmente, eu sempre peço para seguir as recomendações do fabricante, mas nessa máscara específica para cabelo cacheado, eu recomendo um pouco mais, no máximo 20 minutos. A L'Oreal, ela tem uma linha completa para você que tem o cabelo cacheado. Tanto shampoo, condicionador, máscara e leave-in. E hoje, eu falei um pouco da máscara, e agora eu vou falar do finalizador, que é esse leave-in maravilhoso da linha de cachos da L'Oreal Profissional. O que que acontece? Esse leave-in também contém óleo de palma, também contém glicerina, e assim, é um leave-in bem gostoso que você aplica, mexa, mexa no seu cabelo, depois que você hidratou, depois que você tirou aquela umidade do cabelo com uma toalha, você vai aplicar o leave-in e vai seguir o seu dia maravilhoso com o seu cabelo fantástico, protegido e nutrido. Gostaram das dicas sobre cabelo cacheado? Espero que vocês usem essas dicas, indique para as amigas que têm cabelo cacheado, compartilhe no grupo de amigas que têm cabelo cacheado, que a L'Oreal Profissional tem uma máscara fantástica para o seu cabelo. Muito, muito obrigado e até a próxima! Meninas e meninos, muito obrigado por vocês estarem aqui no meu canal. Se inscreva, deixe o like, eu estou adorando conversar com vocês e também responder as perguntas. Até quem já usou esse produto e não gostou, deixe algum comentário, porque aí a gente pode bater um papo para ver qual o melhor produto vai servir para o seu cabelo. Aqui no canal tem produtos da L'Oreal Profissional para o seu cabelo. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma dica fantástica e aquela indicação daquele produto que vai te ajudar bastante na hora que você for fazer a sua compra. Aqui no link também, aqui embaixo, eu deixo para vocês um site que você pode comprar todos esses produtos com preço bom e eu super recomendo. Muito, muito obrigado, pessoal!